Fala baixista, tudo bem? Rafael Duvalli, estou aqui com o meu amigo David, amigo de longa data, conheço o David há mais de 25 anos, tocamos junto em muitas oportunidades e ainda trabalhamos juntos. O David, além de um excelente músico, é um exímio professor, isso mesmo, tem uma didática incrível e quando ele me disse que ia lançar um curso online, eu disse imediatamente, vamos divulgar para a turma do canal. Então hoje ele vai dar uma dica bem legal sobre harmonização, com certeza é uma dica para todos os músicos e também para o baixista. E no final ele vai falar sobre o curso dele, ou seja, vai passar o link para vocês acessarem e aprenderem mais com o David. Legal? Então fique à vontade David, seja bem-vindo ao canal, com certeza as suas dicas vão impactar muito os inscritos aqui do canal do Toque Mais Baixo. Bacana, Rafa. Muito obrigado, cara, só tenho a agradecer a você aí por ceder esse espaço do canal do YouTube seu, com tantos inscritos aí do Toque Mais Baixo, essa porta aí que o Toque Mais Baixo está abrindo. Massa! Muito obrigado, fico contente e honrado pelo convite. Fala pessoal, tudo bem? Desde já eu gostaria de agradecer a você que está me assistindo aí, você inscrito do canal do Toque Mais Baixo, e ao Rafael Duvalli que cedeu esse espaço tão bacana, com tantos seguidores aí. Espero poder contribuir da melhor forma possível para vocês, tá? Então vou deixar uma dica bem legal aqui hoje, que é condução melódica dentro da harmonia. A maior parte dos músicos acaba tocando os acordes aleatoriamente, né? Está lá na cifra, ele toca e não se preocupa com o acorde que ele está tocando, com o acorde que ele vai. Então ele toca individualmente os acordes. Estão na cifra, está na cifra, beleza, acabou, vamos fazer. Não é tão legal assim, porque quando você está acompanhando alguém, ou um cantor, ou um instrumento solo ali que está fazendo a melodia, é muito legal você ter esse contracanto junto, de apoio. Então o cara está cantando e a sua harmonia vai de uma maneira arranjando, fazendo arranjo por trás dessa melodia principal. Quando a gente toca um acorde, se eu escolher esse acorde, ele tem um som para mim. Esse som está na ponta, ó. É a última nota a você tocar, a nota mais aguda a ser tocada do acorde. Se eu pegar o mesmo Ré menor, mas fizer ele de uma maneira diferente, ele vai ter esse som. Se eu fizer com nona, a próxima primeira. Então quando você escolher o acorde que você vai tocar, eu vou dar um exemplo aqui em cima de 2, 5, 1, tá? Ré, Sol e Dó. Se eu pegar e escolher esse acorde aqui, ó. Beleza. Fiz ele. O próximo acorde nosso, que é o Sol 7, 5º, eu vou tentar tocar a nota da ponta dele perto dessa nota, ou acima ou abaixo, para dar movimento. Eu vou subir. Vou subir para a próxima nota da escala, que está na escala. Se eu subir, na escala de Dó, porque nós estamos no tom de Dó. Se eu subir, vai ser a nota Lá. Então eu já vou fazer esse Sol com nona. Olha que legal que fica. Pode ser esse, 7 e nona. Eu já subi. Se eu for para a Dó e subir de novo, qual é a próxima nota que combina com a escala e combina com a harmonia? Nota Si, 7 maior de Dó. Então aqui a gente já criou uma situação melódica dentro da nossa harmonia. Isso é muito legal. Aqui nós estamos em uma única situação, mas se você pega na música inteira e começa a se preocupar com isso, você vai mudar o colorido dos acordes, a sonoridade dos acordes muda. Se principalmente uma música repetitiva, que fica muito ali no Ré, Sol, Dó, Ré, Sol, Dó, e você muda essa intenção, você deixa de ficar monótono. Aquele som não vai ficar sempre. Você vai mudar. E fazendo os mesmos acordes. Se eu pegar o Ré menor com nona, cair e vou cair de novo para a Dó. É uma opção. Posso fazer com o meu Sol com quinto aumentado aqui, porque a corde dominante aceita essa dissonância. Agora eu vou para a Dó. Vou cair de novo mais meio, porque eu vou chegar na nona do Dó. Olha o som que deu. Aquele primeiro exemplo. Outro. O que eu fiz nesse? Ré menor com Lá na ponta. Foi para Sol. Eu subi. Depois eu desci de novo. Deu sexta de Dó. Aí eu tenho que fazer um Dó com sexta. Então, isso é só uma ideia do que se pode fazer. Então, eu vou tocar aleatoriamente agora os acordes. Não vou me apegar a campo harmônico, nada. Eu vou fazendo acordes, vou mudando cadências e com essa nota da ponta, me preocupando com ela. Ela está perto de uma ou de outra. E isso vai gerar melodia. Vamos ver como é que fica. Eu vou fazer um Dó. Amém. Amém. Uma dica exclusiva para os baixistas. Eu adoro inversão. Eu acho que todo músico que harmoniza gosta de inversão. E se eu fosse baixista, eu ia mandar na harmonia. Eu ia inverter tudo, eu ia falar, não, eu quero esse acorde, eu não quero esse. E vocês, com o baixo na mão, vocês têm essa bazuca, né? Isso não é nenhuma arma. Vocês conseguem mudar tudo. Uma inversão muito legal, que eu curto muito, é uma situação de 2, 5, 1, tá? Ré menor, Sol 7 e Dó. Quando chega no Dó, tem uma inversão muito legal, que é segurar o baixo na quinta. Ou seja, passamos pelo Sol. Quando foi para a Dó, você segurou na quinta. Isso já dá uma sensação muito boa, harmonicamente falando, né? Isso já é legal demais. Mas mais bacana ainda é se você já segurar nesse Sol, quando o músico, a harmonia for para o segundo grau. Então, eu estou no Ré menor. Só que você já está no Sol. Isso vai soar um Sol sus, um Fá com baixo em Sol, né? As notas coincidem. Então, se você bate esse Sol, você já botou esse acorde para funcionar assim. Em Sol sus, Sol com quarta. Não em Ré menor. Está vendo aqui, ó? Ré menor, só que com baixo em Sol. Já soou Sol sus, ó. Agora eu vou para Sol, o baixo continua, e vou para Dó, o baixo continua. E a harmonia fica muito rica. É isso aí. Aproveitando esse espaço, gostaria de divulgar o meu curso que eu estou lançando em primeira mão, aqui no Toque Mais Baixo, que é Ferramentas da Reharmonização. Então, são oito aulas voltadas exclusivamente para a reharmonização. Substituições de acorde, acorde dominante, dominante secundário, subquinto. Então, eu abordo todos esses assuntos nesse módulo, com oito aulas. Todos os detalhes você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo. Entra lá e te dê essa oportunidade. Valeu.